Sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo, aqui na Academia das Apostas. Eu sou o Joga Simples e vou-vos trazer conteúdo de futebol. Previsão da Liga B-Win, Liga dos Campeões e também Liga Europa, no que diz respeito às equipas portuguesas. O formato vai ser diferente, formato da previsão para a Liga B-Win e formato de previsão para Liga dos Campeões e Liga Europa. Falar do momento das equipas, como é que as equipas estão e vamos começar já nesta décima jornada com o grande clássico entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica. As previsões vão-se basear naquilo que as equipas podem fazer em casa ou fora na medida em que a tabela classificativa vai editar o momento das equipas ao longo destas 34 jornadas. Passando aqui para o layout da Academia das Apostas e que realmente é um site que nos traz todas as estatísticas em relação à competição em si, à Liga B-Win. Temos também outras ligas espalhadas pela Europa e um pouco por todo o mundo, mas vamos focar aqui na Liga Portuguesa. Vamos ter esta jornada a iniciar sexta-feira o clássico entre o Porto e o Benfica. No sábado temos então o Fabalicão que recebe a equipa do Passos de Ferreira. Depois o Estoril Praia recebe a equipa do Braga e às 8h30 da noite em Alvalade Sporting defronta a equipa do Casa Pia. Jogos de domingo. Vizela defronta a equipa do Santa Clara. Marítimo Arouca os dois jogos à mesma hora, 3h30 da tarde. Chaves recebe a equipa do Gil Vicente e às 8h30 da noite, domingo, o Vitória em Guimarães vai defrontar a equipa de Petit, o Boa Vista. Fecho da jornada. Segunda-feira temos então o Rio Abre frente à equipa do Porto e Munense. Passando para o Porto-Benfica que é o clássico, eu vou fazer a minha previsão e depois no final de cada jogo são 9 jogos e eu vou depois colocar a minha predict em termos de aposta desportiva, mas vamos centrar naquilo que são, ou aquilo que é o momento das equipas nesta Liga Portuguesa e nada melhor do que o grande clássico entre o Fotoque do Porto e o Benfica. O Benfica parece que está na máxima força. Não há lesões a destacar. Fica na dúvida a chamada de David Neres ou o próprio Ausnes pode jogar um pouquinho mais à esquerda com o João Mário mais à direita. O caso do Fotoque do Porto, Pepe está fora por lesão no joelho. Dúvidas entre dois jogadores, João Mário e Galeno. A dúvida de João Mário, poderá a Pepe ir para o lado direito defensivo e a aposta em Galeno neste 11 inicial, mas há dúvidas, mas nestes casos em que as dúvidas depois tornam-se certezas, mas são dentro de campo. Em relação ao clássico e ao historial não abona para a equipa do Benfica, os últimos resultados, o Fotoque do Porto tem uma supremacia em termos de vitórias frente à equipa do Benfica, mas o que determina é mesmo o momento das equipas. O Fotoque do Porto que depois da paragem para as seleções volta na máxima força. O Fotoque do Porto nos últimos cinco jogos tem cinco vitórias, dois a contar para a Liga dos Campeões frente ao Bayern Leverkusen. E por outro lado, a equipa do Benfica soma alguns empatos nos últimos jogos, mas estamos a falar Paris Saint-Germain para a Liga dos Campeões em casa e fora. O empate também frente ao Caldas para a Taça de Portugal, Benfica, que passa através das grandes penalidades. E depois conta aqui com a vitória em casa frente ao Rio Ave. Benfica que é a equipa que não perdeu ainda este campeonato. Em relação aos jogos em casa e fora, as duas equipas, o Porto em casa, soma só vitórias. Estamos a falar do Braga, do Chaves, do Sporting e do Marítimo. Enquanto o Benfica, a jogar fora, tem aqui o empate frente ao Vitória em Guimarães. E aqui, claro, resultados internos relacionados com a Liga B-Win. Em relação à tabela classificativa, o Benfica tem 25 pontos, o Futoco do Porto tem 22. Isto quer dizer que se o Porto vencer, soma então 25 pontos. Se o Benfica vencer, aumenta a margem sobre o Futoco do Porto. Em caso de empate, as coisas mantêm-se. O fator casa será muito importante para a equipa do Porto mesmo. O Estádio do Dragão é um local que consegue levar a equipa às costas, dado a força que os adeptos esportistas têm dentro do seu estádio. Mas eu considero que o Benfica este ano está muito diferente daquilo que foi o Benfica nos últimos anos. E a prova está naquele jogo que fez em Turim frente às Juventus. O próprio empate frente à equipa milionária do Paris Saint-Germain. E o Benfica parece que está mais maduro, está diferente. E Roger Schmidt tem um papel muito importante também na forma de como este Benfica está a ser gerido nesta temporada. Em relação ao Porto, é uma equipa muito forte. Tem o seu ADN em Sérgio Conceição de muita agressividade, muita intensidade. É uma equipa que pressiona muito o seu adversário. Então estamos aqui perante o clássico dos clássicos, em que as duas equipas, o Benfica mais equilibrada, o Futebol Clube do Porto encrescendo após a paragem para as seleções. E creio que o fator casa poderá ser importante. A minha previsão para este jogo, eu vou colocar as coisas em cima de uma balança, naquilo que o Benfica é capaz de fazer e o Futebol Clube do Porto também é capaz de fazer. E a minha previsão, eu vou dar um empate no Estádio do Dragão e entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica. Mas creio que vamos ter golos. Ou seja, se vocês gostarem de apostar também em golos, eu faço a minha predicto que ambas marcam. Ou seja, empate no clássico frente a estes dois poderosos do Campeonato Português e ambas marcam. No segundo jogo, vamos avançar para o Famalicão, que vai receber a equipa do Passos de Ferreira. Passos de Ferreira que tem novo treinador. Portanto, César Peixoto acaba de sair do clube da capital do móvel. E José Mota volta a uma casa que já foi feliz. Uma casa que conhece muito bem. E poderíamos estar aqui na viragem deste Passos de Ferreira. O importante aqui é tentar perceber que essa chicotada psicológica pode ser importante para os castores. Mas o Famalicão em casa é aqui na sua fortaleza que o Famalicão tem que amelhar o maior número de pontos possíveis. Em relação à tabela, o Passos de Ferreira está muito mal. Tem dois pontos em nove jogos. E é uma equipa que sofre golos. 17 golos sofridos em apenas seis marcados. Em relação ao Famalicão também não está muito positivo. É uma equipa que tem sete pontos em nove jogos. E é uma equipa que também sofre muitos golos. Tem 12 golos sofridos em apenas também seis golos marcados. Em relação às duas equipas, os resultados do Passos de Ferreira estão muito maus. Apesar de ter aqui dois empates frente ao Oroca em casa e fora em casa do Santa Clara. Passos de Ferreira empata em casa frente ao Oroca e fora empata nos Açores frente ao Santa Clara. O Famalicão tem aqui a vitória para a taça. Passos que perde frente ao Vitória de Sobel tem a vitória para a taça. Mas baseado aqui com resultados negativos em que em casa tem um resultado positivo frente à equipa do Boa Vista. A relação dos jogos em casa e fora é um 50-50. O Famalicão tem duas vitórias em casa, Boa Vista e Santa Clara. Mas tem duas derrotas fora em casa com o Beifica e com o Braga. Portanto, Beifica e Braga claramente superiores à equipa do Fama e o Fama acaba por perder em casa. Mas tem duas vitórias frente ao Santa Clara e frente ao Boa Vista. Em relação ao Passos de Ferreira fora, muito negativo. Tem três derrotas e um empate. Fica aqui na expectativa de ver o momento de forma da equipa do Passos de Ferreira. Até porque José Mota vai pegar na equipa frente ao Famalicão. Creio que em casa o Famalicão poderá ter um peso muito importante naquilo que é a soma dos três pontos. Não creio que esta viragem seja no imediato para a equipa do Passos de Ferreira. E a minha previsão para este jogo é que o Famalicão vai vencer esta equipa do Passos de Ferreira. No terceiro jogo, o Estoril Praia recebe a equipa do Sporting Clube de Braga. A relação das duas equipas é que o Estoril Praia está na sétima posição com 15 pontos. A equipa de Veríssimo começou bem esta temporada. Não há imagem do ano passado, porque ano passado o Estoril faz uma primeira volta extraordinária. Muito diferente da segunda volta. Mas o Veríssimo, com uma equipa jovem, é um pouco uma mistura de uma equipa jovem com os jogadores também mais maduros, está a conseguir neste primeiro terço uma imagem muito positiva para o Estoril. Enquanto o Braga luta por lugares cimeiros, estando ali a morder os calcanhares aos três grandes. E neste momento o Braga está na terceira posição com 19 pontos. Em relação aos últimos resultados, ambas as equipas passam à próxima eliminatória da Taça de Portugal. Mas de realçar que o Estoril tem aqui uma série de jogos. Estamos a falar dos últimos cinco jogos que não perdeu. Esse facto é muito importante para a equipa do Estoril, ainda por cima, a jogar em casa. O Braga tem aqui resultados bastante... Não são muitos, muito negativos. Também vai depender da forma como a equipa perde o jogo. Mas em termos de resultados, a derrota em casa frente ao Chaves magoou a equipa do Braga no intuito da competição interna. E também tem uma derrota em casa com o Sangilo Aze para a Liga Europa. Portanto, o Braga que vinha de uma série muito positiva, acaba neste momento de sofrer aqui alguns jogos, também a partir das derrotas para a Liga Europa. Nos últimos jogos, em casa, o Estoril tem apenas uma vitória, que foi frente ao Famalicão. Empate com o Rio Ape, perde contra o Sporting, mas empata frente à equipa do Porto. No entanto, o Braga tem apenas uma derrota no âmbito interno. E essa derrota foi no Estádio do Dragão por 4-1, em que depois fora vence o Rio Ape, o Aroca e o Famalicão. Eu creio que neste jogo vamos ter golos, portanto, a minha predicta para este jogo, eu apontava para o mais 2.5 em termos de golos. Se eu tivesse que dar a vitória, ou em caso de um empate, mas creio que o Braga tem condições, tem plantel, tem argumentos, tem jogadores de chegar à casa do Estoril e poderá vencer esta partida. Três pontos para a equipa do Arthur Jorge, mas golos mais 2.5, parece ser uma predicta mais acertada. Em relação ao Sporting Casa Pia, Casa Pia está a fazer o campeonato excelente. A equipa do Casa Pia está na 4ª posição com 17 pontos. Portanto, uma equipa que sobe à Liga Belém, consegue neste primeiro terço uma imagem muito positiva à décima jornada. Já o Sporting com 16 pontos tem sido uma época um pouco atribulada para Ruben Amorim, ou na escolha de jogadores, ou na forma de jogar. É um treinador que não quer trocar, mexer e alterar a sua forma de jogar. O Sporting nos últimos jogos, estamos aqui a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. Nos últimos 6 jogos, o Sporting tem 4 derrotas. Duas para a Champions com Marsella e a última derrota frente ao Varzim. Em termos anímicos, claramente que é uma machadada para a equipa de Ruben Amorim. Em relação ao Casa Pia, podem ver que o Casa Pia tem uma derrota em casa frente ao Vizela, mas cheguem-se aqui resultados positivos em que para a taça o Casa Pia consegue vencer o São Martinho e seguir em frente. Na relação casa-fora, a relação casa-fora, o Sporting em casa no âmbito interno tem aqui uma derrota frente ao grupo desportivo de Chaves, enquanto o Casa Pia não tem derrotas fora de portas, apenas um empate nos Açores frente ao Santa Clara, mas fora, é uma equipa que venceu o Vitória, o Passos de Ferreira e o Marítimo. Eu aqui não vou muito pelas estatísticas, eu vou muito pelo momento das equipas e eu creio que o Casa Pia está a fazer um campeonato excepcional, não creio é que o Sporting vá ser surpreendido em casa, até porque o momento é crítico para a equipa de Ruben Amorim e creio que com mais ou menos dificuldades, o Sporting a jogar em casa tem como objetivo máximo a vitória e creio que o momento seja para o Sporting, como se costuma dizer, alguém vai ter que pagar a fatura e eu acho que o Casa Pia vai pagar essa fatura e o Sporting vai vencer o jogo. Em relação ao próximo jogo, o Vizela que recebe a equipa do Santa Clara, portanto o Santa Clara está muito mal neste primeiro terço, Mário Silva vai ter mesmo que mudar ou então o caminho poderá ficar muito mais apertado para o técnico português, portanto o Santa Clara que outrora tinha-nos mostrado uma imagem muito positiva do clube açoriano, mas nesta temporada está com muitas dificuldades. O Vizela vai caminhando, 11 pontos em 9 jogos, a equipa do Mr. Pacheco também é uma equipa de altos e baixos em relação aos seus resultados. O Vizela joga em casa, portanto o fator casa-Fortaleza poderá estar muito em cima da mesa. Em relação aos últimos resultados, a imagem do Santa Clara é bastante negativa. Santa Clara que nos últimos jogos tem a vitória em casa frente ao Marítimo. Já o Vizela é uma equipa também de muitos altos e baixos, vem de, tinha aqui dois empates, depois vem de três derrotas após esses dois empates, depois aparece com duas vitórias e depois tem o confronto frente ao Penafiel, ao Penafiel também a contar para a Taça de Portugal. Na relação casa-Fortaleza, estamos aqui, o Vizela em casa tem, o último jogo venceu o Portimonense por 1-0, mas tem aqui duas derrotas e um empate. Em relação ao Santa Clara, registro totalmente negro, portanto o Santa Clara tem derrotas no âmbito caseiro fora, ou seja, frente ao Rio Habe, Vitória, Famalicão e Boa Vista, o Santa Clara nem um empate conseguiu nos últimos jogos. Portanto a dificuldade é grande para a equipa do Santa Clara, não sei se Mário Silva vai conseguir fazer neste jogo o ponto de viragem, mas eu creio que não, ficando um pouquinho na dúvida. Na minha predict eu colocava o 1x, ou seja, eu colocava uma hipótese dupla entre a vitória do Vizela e talvez o empate para a equipa e o empate para este jogo. Ou seja, o Vizela com muitos altos e baixos, mas o facto de jogar em casa dá-me essa predict de ser 1x. Hipótese dupla, vitória ou empate. Este empate vai muito à procura também um pouquinho daquilo que o Santa Clara pode fazer. Em relação ao Marítimo Aroca, Marítimo que tem o seu segundo treinador, que é João Henriques, depois de Vasco Seabra ter pegado na equipa, o Marítimo é a grande desilusão deste campeonato. O Marítimo está na última posição, é a Lanterna Vermelha, a equipa que em 9 jogos tem 25 golos sofridos. E este registro é muito negativo para uma equipa que também no passado e ao longo das últimas temporadas na 1ª Liga nos traz uma imagem muito positiva. Já o Aroca, o Aroca também está aqui, vai amelhando pontinhos, 12.19 jogos, 11ª classificação na nossa Liga. E o Aroca vai aqui ali somando pontinhos para o objetivo máximo que é a sua manutenção. Eu acho que o Marítimo, de alguma forma, vai ter que virar isto. O Marítimo vai precisar mesmo de uma vitória. Senão o João Henriques, que é o 2º treinador por parte dos madeirenses, também começa a ficar com o caminho muito apertado. Estamos à 10ª jornada já com 2 treinadores para a equipa madeirense. Mas o Marítimo no último jogo também perde frente ao Mafra para a Taça de Portugal e o momento não está nada bom para a equipa do Marítimo. Em relação ao Aroca, lá está a equipa de picos. Ora soma uma derrota, ora soma um empate, ora soma uma vitória. Então o momento deste 4-3-3 do Aroca pode ser um momento cínico naquilo que é o contra-ataque na madeira, tendo em vista que o Marítimo é uma equipa que gosta de propor o jogo, mas muitas vezes se desposiciona. A equipa do Marítimo, em casa, tem um registro claramente negativo. 4 jogos, Casa Pia, Gil Vicente, Portimonense e Chaves derrotas. Em relação ao Aroca, vem com 2 empates aqui. Tem também a vitória nos Açores frente ao Santa Clara e tem a derrota no Estádio da Luz. Portanto aqui estamos a ver o Aroca fora de portas naquilo que será o jogo na madeira. E eu costumo fazer uma aposta de risco. Sempre que dou as minhas previsões e as pessoas que me conhecem, eu gosto sempre de fazer a minha aposta de risco, acreditando um pouco na viragem das equipas. E neste jogo em especial, o Marítimo em casa tem uma responsabilidade muito acrescida depois da derrota para a Taça de Portugal. Atenção aos contra-ataques do Aroca, e que poderá também estar aqui em foco um resultado positivo para a equipa arouquense. Mas nessa minha aposta de risco, eu nesta jornada escolhi este jogo porque eu acredito que o Marítimo em casa possa fazer um resultado positivo e virar um pouco este cenário negro para a equipa de João Henriques. Então, na minha predict é um X. Ou seja, a odd está boa para a equipa do Marítimo em casa, mas aposto também numa hipótese dupla com um X, numa aposta completamente de risco, acreditando na vitória do Marítimo em casa. Não pelas estatísticas, mas sim por ser uma viragem importante num joguinho em casa frente a uma equipa que está olhos nos olhos ao nível da equipa madeirense. Então será essa minha predict. Em relação aos Chaves Gil Vicente, os Chaves que em casa, que me parecia a equipa que poderia construir a sua fortaleza, é uma equipa que também está com resultados assim a si. Muitos empates. Em relação aos Chaves, 12 pontos em 9 jogos. E em relação aos Gil Vicente, 9 pontos. Gil Vicente, esta temporada, muito diferente daqueles Gil Vicente de Ricardo Soares, que estávamos habituados com muita qualidade coletiva e individual. Duas equipas que em termos de resultados também pouca sustentabilidade. A equipa do Gil Vicente que vence para a taça frente ao Serpa vinha de um empate e duas derrotas em relação à equipa dos Chaves que perde em Vila Nova de Gaia frente ao Valadares. Portanto, animicamente, a equipa não está bem depois desta derrota para a taça. O Chaves que vinha de uma excelente vitória em casa do Braga por 1-0. Mas depois em casa é aquela equipa que empata com o Esturel, empata com o Rioabe, empata com o Vizela. Ou seja, o Chaves no âmbito interno em casa não consegue vencer. e nos últimos jogos tem aqui a derrota frente ao Vitória em casa e os três empates. Em relação ao Gil Vicente fora, o cenário não é positivo. O Gil Vicente que tem a derrota em Albalado e tem a derrota em Aroca vence fora, ou seja, em casa do Marítimo por 2-1. O momento do Marítimo não está por aí além. Mas vai a Vizela e consegue um empate por 2-2. naquilo que será a minha previsão porque as duas equipas não estão bem e o facto do Chaves em casa também facilitar sempre um pouco e eu vou dar empate para estas duas equipas e posso-vos dizer que nesse empate se vocês pensarem em golos eu dou a minha predicta de menos 2.5 para este jogo. Em relação ao próximo jogo o Vitória que recebe em casa a equipa de Petit do Boa Vista a equipa do Vitória está na 9ª posição com 14 pontos e o Boa Vista com 16. Aqui vai ditar muita coisa porque em caso de Vitória do Vitória em Guimarães ultrapassa a equipa do Boa Vista caso o Boa Vista vença aumenta essa margem em caso de empate fica tudo igual na mesma. Em relação aos últimos jogos o Vitória está numa linha de ascensão reparem que nos últimos 1, 2, 3, 4, 5 jogos o Vitória não perde tem 3 vitórias 2 empates uma delas frente ao Canelas em Vila Nova de Gaia a contar para a Taça de Portugal e o Boa Vista tem uma derrota frente ao Machico para a Taça inacreditável ou seja uma derrota que os afasta da competição que deixa a equipa animicamente um pouco em baixo e vem com a derrota em casa do Famalicão por 4-0 empate em casa frente ao Marítimo também é uma equipa que não está bem portanto o Boa Vista nos últimos 3 jogos não está tão bem em termos de resultados em casa o Vitória empata com o Benfica mas tem 2 vitórias e soma uma derrota frente ao Casa Pia entretanto o Boa Vista fora 50-50 Boa Vista que vence o Arauca fora e o Portimonense no Algarve mas perde frente ao Casa Pia e ao Famalicão eu vou colocar aqui o fator Casa muito importante o Vitória também que é uma equipa que é levada ao colo em casa com um apoio incondicional por parte dos adeptos do Vitória o Boa Vista nos últimos jogos não tem estado tão bem mas muita atenção a este Boa Vista uma equipa muito cínica no ataque e que poderá ferir também esta Vitória vou pela playpots dupla também 1x ou acreditando mais neste Vitória em casa pela fortaleza que constrói em casa eu dou a Vitória à equipa do Vitória ou seja há aqui um misto de predictos se vocês sentirem mais confiantes no Vitória apostem no Vitória ou então 1x acho que é a odd mais acertada em relação ao último jogo desta jornada número 10 a ser disputado na segunda-feira o Rio Ave recebe a equipa do Portimonense em relação às duas equipas o Rio Ave soma 9 pontos nos 9 jogos em relação à equipa do Portimonense soma 15 pontos a equipa de Paulo Sérgio até começou bem este campeonato primeiro terço o Portimonense a 15 pontos se vocês repararem está só a 2 pontos do Casapia que está em quarto lugar e Paulo Sérgio que é uma equipa extremamente pragmática vai somando pontos aqui e ali fazendo este último terço um campeonato muito positivo para os Algarbios já o Rio Ave que é uma equipa que sobe à Liga B1 1 ponto por jogo vendo assim a média é uma equipa que tem 9 pontos no total destas 9 jornadas o Rio Ave que perde e é afastado a taça frente ao Oliveira do Hospital e isso pode massacrar um pouco a equipa nesse resultado animicamente o facto é que o Portimonense perdeu em Vila Verde ou seja o Portimonense é afastado da taça frente ao Vila Verdense e é uma equipa que perde em casa frente ao Futebol do Porto vai a Vizela e perde o jogo também em Vizela portanto os últimos jogos por parte do Portimonense não estão positivos o que poderá aumentar a dificuldade em Vila do Conde o Rio Ave em casa é importante salientar é um 50-50 ou seja o Rio Ave em casa tem a derrota com o Braga mas tem a vitória frente ao Futebol do Porto no último jogo vence o Santa Clara mas perde em casa frente ao Vizela neste jogo que foi há 1, 2, 3 há 4 jogos atrás em casa fora o Portimonense tem uma imagem positiva a equipa foi a Madeira vencer o Marítimo mas depois vem com duas derrotas fora em Alvalade por 4-0 e frente ao Vizela em casa do Vizela aqui o fator casa será muito importante ou seja as equipas para atingirem a manutenção o mais rapidamente possível creio que o Rio Ave pode servir da sua fortaleza para derrotar esta equipa do Portimonense acho que o Portimonense num contra-ataque o pragmatismo pode ferir esta equipa do Rio Ave creio que o Portimonense tem condições de marcar golos em Vila do Conto e a minha predicta em termos de golos é ambas marcam se for apontar para a equipa com mais probabilidades de vitória eu vou dar a vitória para a equipa da casa o Rio Ave mas ambas marcam está feita está feita a minha previsão para a jornada número 10 da Liga Bewin espero que vocês tenham gostado vamos ter também a previsão da Champions League Porto Benfica Sporting em frente aos seus adversários vamos também ter a previsão da Liga Europa onde o Braga está inserido o vídeo sai em princípio segunda-feira espero que vocês tenham gostado não se esqueçam os links para as redes sociais estão em baixo na descrição e vemo-nos no próximo vídeo que será certamente Liga dos Campeões e Liga Europa bye Tchau Tchau Obrigado.